E nós já começamos no Deg, no Deg, no Deg, nós já começamos no Deg, no Deg, no Deg. É sábado, né? Nós estamos no Deg, no Deg. Tocou, 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 tocou. Tocou mentira. Que é a energia. Olha só, galera. Deixa eu explicar pra vocês o que que tá acontecendo. É o seguinte, ontem eu não consegui fazer a trollagem, porque o João chegou na hora. Tive que esconder tudo, mas eu não consegui nada que tava acontecendo. Aí a gente ficou até duas horas da manhã, porque tinha um trabalho pra entregar. Meu, nós se ferram. Acabou que morreu o vídeo, porque vocês assistiram ontem. Aí hoje eu acordei e comecei já a fazer um negócio assim que ele pinou pra sair gravar. Porque eu tive sorte, eu tô com muita sorte, né? Porque eu saí pra gravar com o Jorge, porque eu tô com dois carros. Então eu vou dar pra carregar com dois, numa pancada só. Nossa, é verdade. Então, assim que ele saiu, eu já comecei a trabalhar aqui. Já tava gravando pra vocês, deu pau no celular, tive que excluir o vídeo. Eu excluí o vídeo do YouTube. Não, deu? Não, hoje tu tá com a... Eu tô com sorte, mas eu tô com zica ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos gravar de novo. Agora vai dar certo. Então já tá essa parte pronta aqui, galera. Que eu perdi a parte que eu já tava fazendo isso, que eu já tinha gravado. E agora a gente vai fazer o resto todo. A ideia é deixar o carro com a possibilidade dele abrir as portas e fechar. Tudo normal. Tipo, eu só vou tirar a cor do carro. Tipo, como se fosse de papelão o carro. Exatamente. Ó, gostei. Então, ó, não vou, não vou gravar a timelapse e o Caraya 4, porque vai gastar muito memória no meu celular. Meu celular tá bugando aí com memória. Não sei o que tá acontecendo. Tem que comemória pra caramba de celular. Aham. Mas tá bugando, eu não sei o que que houve. Tem que limpar mais ainda. Eu acho que tem que dar uma geralzona nele. Então, eu vou continuar aqui. O Matheus vai gravar umas partezinhas aqui da gente fazendo. Depois eu vou mostrar finalizado e vamos esperar a hora que ele chegar. que ele tá no mar, então ele vai demorar, vai dar pra caprichar, porque ele vai demorar pra chegar e vai ficar zica pra caralho. Vai parecer um carro de papelão. De papelão, aham. Porque eu tô deixando, ó, a sinaleira é tudo bonitinho pra ele. Porque é pra ele andar com o carro. Ele não fez eu andar com o meu carro galopado de plástico molha. Nossa, a gente passou a trigo. Só que ele foi palmo com ele, ele me deixou sem enxergar, sem nada, né? É que ainda é pela janela ainda. É, mas eu tô sendo boazinha, Curi. Eu vou deixar tudo, ó, zica da galáxia. E aí eu aposto que ele ainda vai usar. A minha trollagem vai fazer vídeo pra ele. Tu quer apostar comigo que ele vai usar? Capaz mesmo, verdade. Ele vai gostar ainda. Ele vai ficar puto, mas depois vai gostar e vai querer gravar pra ele, tem certeza. É. Ah, tem alguém aí? Ainda vai meter um titulzão. Meu carro de papelão. Não duvida. Porque aquele lá de tudo que acontece com ele, ele faz transformar em vídeo. Seja ruim ou seja bom, né? Ele transforma em vídeo. É batata. Então, bora trabalhar. Vamos meter mais uma energia de canaveia. Olha o deck, nós trocamos o deck pela energia. Não é? Quem tá desenhando? Aqui na frente? Vamos lá. Tchau. Tá na parte do teto. Já estamos na parte do teto. Já embalamos um pedaço. Por que eu tô botando um pedaço, gente? Porque eu não quero que solte. Porque se eu botar a fita inteira e soltar ela numa ponta, ó, dica, hein? Aí ela solta inteira, entendeu? Entendido. E se desgrudar só um pedacinho, vai ser só um pedacinho. Os outros vão continuar grudados. Aham. Como é inteligente? Tá bom. É que você já trabalhou em coisa, né? Trabalhei em escola, né? Matheus, aí me alcança aquela outra fita lá, filho. Ai, meu Deus. Esse carro é muito grande. Trabalhava em escola, gente. Eu dava aula, eu tinha que ficar fazendo, inventando atividade pras crianças e fazendo mil e uma invenções. Então, tipo, nós temos a manhã pra fazer essas coisas. Você que inventava as coisas? Sim, inventava brinquedo pras crianças. Inventava uma coisa. Ó. Aqui, daí a gente vai botar um pedaço maior. Por quê? Porque o vento vai bater aqui, entendeu? Ah. E daí ele pode levantar e arrancar. O que é isso, Matheus? Tá com medo de uma abelhinha? Uma abelha. Um... Aqueles bichos que pica bem forte. É uma abelha. Não, mas é aquele outro maior. Um zangadão. Ah, um zangadão? É. Só não bater nele que ele não te bate. Que ele não te pica. Ah, mesmo assim. Ah. Aí, galera. Vai ficar mó da hora. Sai fora. Ui, cara, chata. Aí. Esse cantinho foi. Agora eu vou pra esse cantinho daí. Peraí. Joga as minhas coisas pra lá. Peraí. Peraí. Ai, caralho. Ela tem muito boa. O que que deu? Nossa, é muito ótimo. Meu Deus, eu vou trabalhar aqui. Subir, descer, subir, descer. Hoje já tá sendo uma academia, né? Porque, olha... Ai, tem mosquito aqui, ó. Eu prefiro que uma abelha é meio pequena que os mosquitos que eu não te pique. Aham. Ó, vai ficar muito massa, caralho. Ele vai gostar? Não, eu não sei. Eu sou burra. Ó, caiu a folha que tá... A avó lá, eu vi o olho pra lá. Ai, Jora, meu Deus. Eu tenho que fazer exercício junto. Eu não queria. Ele vai gostar. Eu passei a vacalhada e ele vai gostar. Tu quer apostar que ele vai gostar? É. É a cara dele. Ele é vagabundo, ele vai gostar. Ele é vagabundo. É vagabundo. Vagabundo, ele vai gostar. Vai gostar e ainda vai usar a minha trollagem pra fazer vídeo pra ele. Tu quer ver o que ele vai falar no vídeo dele? Olha só o que eu fiz, cara. O que eu fiz? É a cara dele. Fazer isso. É a cara dele. A cara dele. Diz que foi ele. Mas eu acho que primeiro ele vai ficar bravo. Né? Porque ele vai precisar da caminhoneta hoje. A minha reação vai ser. Porque hoje, gente, ele só não saiu com a caminhoneta porque ela tava aqui na ponta. E daí dá muito trabalho tirar todos os carros pra tirar ela e a caminhoneta do Jorge já tava ali bicada na frente. Aí ele, ó, né? Vamos unir o último, ó, agradável. E aí... Ó, e pra vocês, ó, depois não me chamar de ruim. Que eu estrago as coisas do Jonathan. Eu tô passando essa fita aqui que é mais forte só por cima do papelão. E essa aqui que não mancha o carro, não fica com tinta grudada, eu tô botando na lata. Viu? Porque vocês são falador, né? São falador. Vocês gostam bastante de falar, né? Uhum. Então eu tô fazendo um negócio que eu ficar... Tipo, pra vacalhar, mas não é tanto pra vacalhar. É só pra me cobrar do que ele fez comigo. Pra não estragar também, né? É aí pra não estragar. Não vai estragar as coisas. Porque na verdade é tudo nosso, né, gente? É. Então vamos que vamos! E os mosquitos tão me comendo aqui os pés. Vai ficar da hora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Eu tô toda descabelada, toda louca. Mostra, Matheus, como é que tá ficando. Tá, 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 tá. Tá caminhando, né? Tá de papelão. Cara, tá ficando zica, né? Caraca, parece um presentão. Era pra ser uma trollagem, que na verdade vai ser uma trollagem zica. Zica. Né? Nossa, tá diferenciadona, né? Tá diferenciadona, né? Parece uma pintura daqui, sabia? Né? Vai ficar zica, né? Parece uma pintura... Eu acho que ele vai gostar. Nossa, diferenciado. Eu acho que ele vai gostar. Ao invés de ficar bravo, ele vai gostar. Aham, ele gosta de ser diferente, né? Né? Ele gosta de ser diferente. Ele gosta de pagar mico também, né? Ser estranho. Ele gosta de ser estranho. Então agora, gente, eu vou terminar essa parte aqui da frente, e daí a gente vai pro lado de lá. Vamos mostrar, meu Deus. Pro lado de lá que o Janel não fez. Ai, meu Deus. Olha aqui. Esse lado não fizemos nada. Olha aqui, ó. Esse lado a gente... Esse lado a gente ainda não fez nada. Esse lado. Eu já faço aqui umas duas horas. Meu Deus. Aí também você tá caprichando, né? Eu acho que o que vai mais dar trabalho é a parte da frente ainda. Tu acha? Eu acho. O carro é fácil. É, ele tá... É igual tecla em cima. Aham. É molezinho. Mas eu acho que a parte da frente é principal. Vamos lá. É zica. Agora, quando nós voltar, nós vamos voltar com ela finalizada, nós vamos voltar com ela finalizada. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri